Olá pessoal, tudo bem? Olavo aqui falando do podcast Português Pra Fora e conforme eu prometi para vocês, nesse vídeo eu apresento a dona da voz da Letícia, a própria Letícia. Oi, oi galera, tudo jóia? Essa é a voz feminina do podcast Português Pra Fora. Pois é, quem já acompanha os episódios, quem já escutou alguma vez algum episódio que talvez a Letícia participou, né? Agora já sabe exatamente como é o rostinho lindo da dona da voz, né? Letícia, minha noiva, estamos prestes a nos casar, né? Né, Olavo? Se Deus quiser. Bom, pessoal, esse vídeo sim foi para poder apresentar também a segunda voz do programa, né? Então agora vocês já conhecem praticamente toda a equipe do podcast, nós dois, enfim. Mas a gente também queria trazer uma mensagem para vocês e um desafio também, sabe? Bom, vocês sabem que o podcast é um conteúdo de áudio, né? E a gente começou agora a produzir também conteúdos em vídeo, né? Aqui nas redes sociais, no Instagram especialmente, né? E não é muito a nossa especialidade, né, Letícia? E a gente precisa se desenvolver também, né? Pra poder produzir bons conteúdos em vídeo pra vocês, né? E, bom, Letícia, pra gente realmente ficar bom em alguma coisa, pra poder, seja produzir vídeo, seja aprender um idioma, enfim, qualquer coisa, né? O que é preciso a gente fazer? Com certeza a primeira coisa que vem na nossa cabeça é treinar, repetir, praticar, fazer diversas vezes a mesma coisa. Pois é, exatamente. Isso vocês já sabem, né, pessoal? Não é segredo pra ninguém, né? Pra gente ficar bom, pra gente poder realizar com excelência alguma coisa, enfim. A gente precisa praticar, repetir, né? Se organizar pra estar todo dia treinando aquilo um pouquinho, né? Então, essa é a dica de hoje pra que vocês possam também continuar sempre em contato com aquilo que vocês desejam fazer, né? E pra gente também aqui, aproveitando essa mensagem, a gente também vai colocar em prática esse conceito, né? A gente queria aqui assumir um compromisso com vocês. Nos próximos dez dias, a gente vai estar produzindo pequenos vídeos, pequenos conteúdos aqui no Instagram, pra que vocês possam estar recebendo algumas dicas, alguns conteúdos em português, claro, né? E vai ser uma maneira pra gente também praticar, pra gente treinar e melhorar a nossa performance, digamos assim, na frente das câmeras, né, Letícia? Isso mesmo. E ao mesmo tempo que nós estaremos treinando, né, essa habilidade na frente das câmeras, vocês podem estar treinando também o listening de vocês, escutando a gente. Isso aí, verdade. Então, eu queria propor esse desafio pra vocês, pra gente também, né? Durante dez dias, a gente vai estar aqui postando um vídeo novo pra vocês, com alguma informação, com algum conteúdo que a gente acredita que seja importante, interessante pra vocês. E a gente gostaria de contar com a participação de vocês também, tá? Então, se vocês quiserem participar, deixando o seu comentário, compartilhando, deixando o seu like, enfim, qualquer coisa pra que a gente saiba que nós não estamos sozinhos, né? Que tem pessoas aí do outro lado também acompanhando esse pequeno processo. Criando uma rede de apoio, né? Assim a gente se ajuda mutuamente. Sim, sim. Uma comunidade onde a gente vai estar juntos, cada um buscando o seu objetivo, né? Enfim, a gente gostaria muito de receber o apoio de vocês, as críticas de vocês, se os vídeos estão ficando legais, se o vídeo não tá legal. Enfim, isso é muito importante pro nosso projeto, né? Pro que a gente pretende realizar com o português pra fora. E, enfim, está feito o convite. Esse é o primeiro vídeo, então teremos dez dias aí consecutivos pela frente pra gente poder estudar um pouquinho de português, desenvolver aqui a nossa habilidade de estar falando na frente de uma câmara, né? Então, espero poder contar com vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. A gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau, galera!